E se esse problema da exportação está resolvido, tem um outro aqui dentro que a gente precisa resolver de forma urgente. 61 milhões de brasileiros hoje vivem algum nível de insegurança alimentar. Ou seja, nesta noite, eles foram dormir sem saberem o que vão comer no dia seguinte. Mais do que a comida, a fome também tira a dignidade. 8,2% das pessoas nessa situação sentem vergonha. A dor no corpo e da alma de quem não tem o que comer, vencer a vergonha e pedir para familiares ou amigos um prato de comida. Situação que já foi realidade na família da Aline. A gente não imagina passar por essa situação, né? E você chegar num ponto de você chegar a pedir, a vir na casa de uma irmã, de um pai, de uma mãe, porque não é isso que a gente quer, né? Mas já aconteceu sim. A gente se sente impotente. A carne mesmo, a gente, infelizmente, se a gente for tirar dinheiro para comprar a carne, faltam as outras coisas. Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostrou que 8,2% da população já sentiram vergonha ou constrangimento para conseguir alimento e matar a fome. No Nordeste, esse índice é maior, 13,4% e no Sul, 5,8%. O estado do Ceará, mais de 80% da população vivem a algum nível de insegurança alimentar. É uma sensação muito ruim, né? Você abrir e não ter o que oferecer e seu filho ver também e pedir você não ter o que oferecer. Contei com a ajuda da minha irmã, dos meus pais, que a gente passou por um bocado ruim mesmo, verdade. Mas hoje, graças a Deus, eu estou tranquila. E os filhos, a necessidade fala mais alto. Então, se for o caso de chegar em uma casa e ter a necessidade de pedir, peça. Peça. Melhor você pedir do que ver seus filhos passando fome. Eu não deixo. Se for para pedir, eu peço. Pelos filhos, eu peço.